Começou com uma hora de atraso, uma das mais longas maratonas no Parlamento Regional. E foi assim toda a noite, das 23 às 6h30 da manhã. Façam o favor de sentar. Façam o favor de se manter como estão. Façam o favor de sentar. Ainda para esta ação temos uma proposta de alteração do PPM e com a proposta de alteração do PPM a ação 415. De cerca de 250 propostas de alteração, 170 eram de Paulo Estevam do PPM. Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda, absteu-se em todas elas, alegando falta de tempo para as analisar. Nós vamos ter que mudar alguma coisa no nosso funcionamento. Tudo isto é regimental, mas ao mesmo tempo desgastante. E se o regimento da Assembleia é feito pelos deputados, pode também ser alterado pelos deputados. Afinal, é apenas mais uma proposta de alteração. Paulo Estevam, o grande responsável pela maratona de votações, acabou a noite com duas revelações. Vai recandidatar-se nas próximas eleições e a partir de agora corta relações com o Governo. O PPM, a partir de agora, quebra a relação institucional com o Governo Regional. Significa que não vamos a nenhuma reunião porque eu não confio no Governo Regional. E eu considero que é absolutamente fundamental continuar a luta política contra um Governo que não cumpre a sua palavra. O PPM já tinha anunciado que iria votar contra o Plano e Orçamento para 2015. No discurso de encerramento do debate, Paulo Estevam referiu que não se pode dar mais tempo a um Governo que falhou em toda a linha. Relativamente às propostas de alteração, o deputado monárquico voltou a defender a criação da disciplina de História, Geografia e Cultura dos Açores e garantiu que vai doar a verba necessária para a construção de mais salas de aula na Escola do Corvo se o Executivo não o fizer. Finalmente, reivindico o respeito e a dignidade pelos jovens alunos da Ilha do Corvo. Tenho o direito a estudar numa escola que lhes dê todas as condições materiais para o sucesso. Não aceito menos que isso. É por isso que aqui garanto que não terão aulas ao relento. Terão as suas aulas, as suas salas de aulas dignas. Aconteça o que acontecer. Estou disponível para chegar ao limite, mesmo que esse limite signifique que eu próprio tenha de doar a verba necessária para que se construam essas salas. Eu comprometo a minha palavra nesta matéria. As salas serão construídas. Nada faltará aos alunos do Corvo.